Olá, eu sou o Leonardo. E eu vou contar a história de quando eu encontrei o Corupira. Se você não conhece o Corupira, vai saber que é ele pelos seus cabelos de fogo, olhos vermelhos e seus pés virados para trás. É o grande protetor dos animais da floresta. Certo dia, dois caçadores entraram na floresta. Eles procuravam tucanos, macacos e jacarés para caçar, prender e vender na cidade. Um animal ficou preso em suas armadilhas de caçador e os outros bichos começaram a gritar para chamar o Corupira. Quando o Corupira ficou sabendo das maldades dos caçadores, ele decidiu armar uma armadilha para pegar os caçadores. Primeiro, o Corupira fez os caçadores se perderem na floresta. Depois, ele deixou pegadas na floresta, que deixaram os caçadores mais confusos ainda. Os caçadores estavam encorralados no meio da floresta quando o Corupira apareceu. Os caçadores tentaram acertar o Corupira com suas armas de caça. Mas o Corupira, esperto que é, desviou das balas. Sem munição, os caçadores ficaram apavorados. Foi aí que o Corupira apareceu bem perto deles e transformou um dos caçadores no macaco. Assustado, o outro caçador fugiu. O Corupira deixou-o, pois sabia que ele ia voltar para a cidade e contar tudo o que aconteceu. Assim, os outros caçadores ficariam com medo de entrar na floresta e maltratar os animais. E foi nessa hora que eu encontrei o Corupira. O Corupira, raivoso, achou que eu também era um caçador. Eu corri para dentro da floresta. O Corupira me perseguiu montado em seu porco do mato com óleo de fogo. Eu subi numa árvore e o Corupira passou perto de mim. Eu desci da árvore e sei correndo de volta para casa. No meio do caminho, eu encontrei a Marie, a gata de estimação da minha irmã. Na mesma hora, surgiu o Corupira. A Marie falou com o Corupira na língua dos animais e explicou para o Corupira que eu não era caçador. Ela disse que eu cuido dos animais. O Corupira, então, desapareceu na floresta. Eu e a Marie voltamos para casa. A parte estranha dessa história foi que um macaquinho com chapéu de caçador não largava da gente. Mas como não pode ter bicho da floresta em casa, deixamos o macaquinho lá mesmo. Mãe de maio com Vanguardia. Mãe de maio com chapéu de caçador não foi notificado pela minha irmã. Mas como não teve o jornal da filma da sistema em casa. Chegou a fazer a minha irmã. Chegou awu na área de caçador. Mas como não foi?